Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Furlan Ferreira, mais conhecido como Furlan, professor Furlan. Eu trabalhei de 2003 a 2009 no Laboratório Nacional de Lucíncrotron, onde eu tive início a essa linha de pesquisa que eu vou mostrar hoje um pouquinho para vocês, que é a difração de raio-x de pó. Desde 2007, quando começaram os estudos lá, a gente vem trabalhando com diferentes linhas de pesquisa que envolvam a difração de raio-x de pó, para vocês terem ideia, desde estudo de fármacos, perovisquitas para aplicações de células solares, cimento, gesso. Então, tudo que a gente consegue utilizar a difração de raio-x, o nosso laboratório tem um foco, principalmente com a difração de pó, que é uma técnica, embora já conhecida há muitos anos, a gente sempre procura manter o estado da arte, tanto das aplicações quanto de instrumentação. Para dar um exemplo um pouco mais geral do que a gente faz nas pesquisas, com estudo de fármacos, uma das características importantes que a gente precisa saber, muitas vezes que as próprias indústrias farmacêuticas têm necessidade, é uma relação voltada ao polimorfismo. Então, dependendo do tipo de conformação, você pode ter um material que tenha propriedades distintas, digamos de solubilidade. Alguns materiais com uma solubilidade um pouco mais facilitada, outros com menos solubilidade. Então, esse é um dos problemas que muitas vezes a gente vem atacando no sentido de melhorar propriedades de materiais, os fármacos, por exemplo. Então, esse é um dos tipos de aplicações que a gente vem fazendo e sempre usando a difração de raio-x para determinar a estrutura. Então, o que é muito conhecido de toda a comunidade científica é que quando nós utilizamos a difração de monocristais, ou de um cristal único, ela é a técnica conhecida como um padrão de ouro da difração para a determinação de estruturas cristalinas. Porém, a difração de pó, ela não é uma técnica, digamos assim, tão corriqueira para esse propósito. Nós somos, inclusive, os pioneiros no Brasil em determinar a estrutura cristalina de materiais na forma de pó, utilizando a difração de raio-x. Nós tivemos uma igressa de doutorado, que foi a primeira aluna do programa de doutorado da Academia Industrial. Então, nós fizemos um trabalho que envolvia a colaboração com a Mercedes-Benz. E aí, essa aluna, ela estudou. Então, o pó de pneu pegava detrito de pneu, que era processado. Então, tem uma regulação que coloca que para cada pneu que uma empresa coloca no mercado, ela tem que reciclar um. Então, esse processo de reciclagem, ela conseguiu separar somente o pó de pneu, fez todo um processo de síntese, de moldagem, para obter uma matriz de polipropileno. E ela conseguiu gerar um protótipo para fazer encapsulamento de motores de caminhão. Então, com isso, ela conseguiu redução de peso desse material, conseguiu uma redução de custo com propriedades semelhantes a de produtos já comerciais. E a gente, de novo, utilizou a difração de raio-x para fazer toda essa caracterização estrutural, desde ver a concentração que nós tínhamos de pó de pneu nessas matrizes de polipropileno, fazer todos os insumos desde o polipropileno virgem, polipropileno reciclado. Então, todas as etapas do processo para a obtenção do produto final, ela conseguiu fazer essa caracterização por difração. E esse trabalho, ele iniciou com um propósito que era, embora tenha uma colaboração com uma empresa, mas um trabalho acadêmico. E no final, a gente viu que poderia ter espaço. Então, nós depositamos uma patente, essa patente está em fase de licenciamento, e aí pode virar um novo produto colocado no mercado de interesse comercial. Então, eu queria mostrar para vocês, dar uma visão um pouco mais ampla do quanto a difração de raio-x pode ser útil nas pesquisas no dia a dia. Eu deixo aberto para vocês o Laboratório de Cristalografia e Caracterização Estrutural de Materiais, do qual eu sou coordenador. A gente tem aí uma página na internet, vocês depois podem consultar, lccm.fabc.edu.br, e estamos abertos tanto a colaborações quanto a auxiliar no que for preciso. Legenda Adriana Zanotto